E o nosso passeio pelo circuito Saberes e Sabores, aqui de Jequitibá, continua. Agora estamos no Casarão. Uma história muito interessante que eu vou contar daqui a pouco. Antes, eu quero que o Pedro fale sobre o passado de um padre. Uma história bem inusitada. Parece que ele era cheio de filhos. Não é isso, Pedro? O padre Zé Gonçalves nasceu em 1831, nasceu em Matosinhos e veio como o primeiro pároco oficial de Jequitibá em 1856. Aí ele chegou em Jequitibá e comprou essa casa aqui em 1874 e foi fazer sua celebração num local chamado Vargem Bonita. Chegando lá, ele deparou com uma mulher muito bonita, que chamava Emília Leopoldina de Moura, e convidou ela para trabalhar com ele. E trouxe ela na mula. E quando chegou aqui em Jequitibá, ela começou a trabalhar com ele. Fez uma casa ao lado aqui do Casarão, onde ele morava. E ela morava na casa e ele aqui na casa, no Casarão. Do lado? Ao lado. Aí, de repente, começam a aparecer meninos. Nascer meninos. Aí o pessoal da cidade sabia da história, que era filho dele, mas ninguém comentava que tinha muito respeito ao padre. Aí, quando o bispo vinha fazer as visitas em Jequitibá, aí chegava aqui na casa por onde morava o padre Zé Gonçalves, e aí via aquela meninada brincando na rua. Aí o bispo perguntou, que menino bonitinho é esse aí, padre? Zé Gonçalves falou assim, são meus afilhados, são meus afilhados. Não sabendo o bispo que era filho do padre, né? É, e aí o padre mais interessante é o batizado dos filhos do padre, né? Que quando ele vai fazer o batizado, ele mesmo fazendo o batizado, ele pega e faz o seguinte, ele coloca lá assim, um filho dele, Pedro. Pedro, filho de Emília Leopoldina de Moura, casada com Moisés de Souza Fernandes. Ele não fala que o cara é filho, é o pai, não, né? Não, não. E aí assim termina a história do padre. Agora uma pergunta, e o patrimônio dele? Como é que ele fez com os bens que ele tinha? Quando ele adoeceu em 1914, ele já estava sabendo que ia morrer, ele faz uma venda fictícia de todos os seus bens e vende para os próprios filhos. Vende sem receber nada? Sem receber nada. Ele morre, os filhos ficam com herança e comprando na mão dele. Ele teve dez filhos. Dez filhos? Dez filhos. Ué, isso não é fácil não. A história do padre então, gente, que teve dez filhos, morava nessa casa, cheio de menino, e ainda enganava o bispo. Daqui a pouquinho a gente conta mais histórias desse casarão. Viação Cipó Cidadania, oferecimento Cindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Eu estou aqui no Cindeac, gente, para falar de uma novidade que está chegando aí. Mas antes quero lembrar que esse sindicato, que é a cara do trabalhador, tem muitos serviços para o seu associado. Aqui na sede, no bairro Prado, tem advogado, tem médico, fisioterapeuta, você é tratado com muita dignidade. Então, se você é funcionário da limpeza urbana, de condomínios ou áreas afins, não perca tempo. Se não é sindicalizado, ligue agora mesmo para o telefone que está na sua tela e entre para essa grande família do Cindeac. E tenha direito também ao clube lá em Contagem e ao Hotel Diamantina em Guarapari. E agora, gente, a novidade é o churrascão da família, que vai acontecer no dia 17 de setembro lá no clube em Contagem. São 70 prêmios, churrasco e refrigerante à vontade, cerveja em lata a R$ 2,00 e muita diversão para você. Então não perca tempo. Vá ao sindicato, feliz, e também compre o ingresso para essa grande festa da família. Cindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Uai, isso é trem, seu taco? É, nós estamos treinando aqui a buzina. É isso aí, gente. Itabirito não para de inovar. Agora, tem uma jardineira andando pela cidade. É a Jardiredes? É a Jardiredes. É isso aí, gente. É do Hotel Paredes, que é muito bom. Fica aqui no centro de Itabirito. E como é que é essa história, tá? Essa história nós viemos aqui agregar junto com a iniciativa da Prefeitura de fomentar o grande turismo que existe em potencial Itabirito. Aqui no caso, nós estamos na parte antiga da cidade, no passo aqui da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, com esse casario antigo que nos remete à idade do ouro, que o pessoal vinha buscar esse ouro aqui na região. Você mostra ao longo desse passeio várias fases da cidade, né? Como é que é isso? Exatamente. A gente comemora o tricentenário da cidade, que é o primeiro, que é o ciclo do ouro, o segundo, que é a parte de ferro, que Itabirito tem o primeiro alto forno da América Latina, foi iniciado aqui. Então vocês mostram nesse passeio a fase do ouro, a fase do minério e a terceira qual que é? A terceira fase é a fase moderna da cidade, é a fase contemporânea. Vocês estão vendo aí a gente passeando, o drone mostrando as imagens aéreas, realmente é um passeio muito gostoso. E quando que acontece esse passeio, tá? É uma iniciativa lá do seu hotel, com a prefeitura, mas qualquer um pode participar? Ah, com certeza. Todos os hotéis estão inseridos nisso, todos os restaurantes, que a finalidade é, pela proximidade de BH, fornecer um turismo bacana, seguro, rico, para o pessoal de Belo Horizonte. É muito próximo. Então é só ligar para esse telefone que aparece aí na sua tela e agendar a viagem. Exatamente. Pessoal de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e o mundo, venha conhecer Itabirito. Todo mundo. Todo mundo. A jardineira, gente, está aberta para todo mundo conhecer as belezas, a cultura e o turismo de Itabirito. Não é isso, Tago? É isso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora conhecer. Vamos embora, vamos embora. Nós estamos acompanhando a inauguração da nova loja do Hortes Sul, aqui na Pampulha, na Avenida Portugal. E tem uma pessoa da família, que é muito importante para todo esse processo, que é o Jordão, que cuida com muito carinho de cada loja. Tudo bom, Jordão? Tudo bom, Toledo. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado aí também por estar cobrindo aqui a nossa inauguração. Espero que vocês tenham gostado. E me fala aí o que você achou da loja. Eu achei a loja muito bonita, como sempre, bem arejada, com layout bacana. e você é aquele cara que roda todas as lojas e cuida junto com o seu ENI para que tudo esteja bem feito, que os produtos estejam no ponto certo para os clientes. Isso. A gente faz o acompanhamento das compras, tanto dos produtos de mercearia, de padaria, de hortifruti, as carnes, que a gente tem o criatório próprio de animais, que a gente realizou a baixa desses animais, sempre com muita qualidade, muita dedicação, para que sempre chegue na mesa do nosso cliente tudo fresquinho, tudo da melhor qualidade. Isso é muito bom e eu vejo que tem que ter atenção em todas as fases do processo, desde a compra até o acondicionamento, até colocar aqui nas prateleiras. Isso, isso mesmo. Desde nossos caminhões, a gente tem a logística própria, nosso centro de distribuição no CEAS, onde a gente compra tudo, armazena, tem todo o cuidado na hora do carregamento. Então, para sempre estar chegando tudo aqui, nas nossas unidades, em perfeitas condições e para levar sempre o melhor para os nossos clientes. É isso aí. Agora, convido o pessoal todo aí da Pampulha, que mora aqui perto da Avenida Portugal, para vir aqui e comprar essa qualidade que o Hortissu tem. Pessoal, a nossa loja está aqui na Avenida Portugal, número 2881, aqui no bairro Santa Amélia. estamos todos esperando vocês. Obrigado. É isso aí. Valeu, Jordão. E você quer qualidade, o Hortissu tem, porque é o novo conceito de sacolão. E agora nós vamos descobrir por que Jequitibá é considerada a capital mineira do folclore. Nós estamos aqui na casa do Geraldão. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. E ele montou todo um sistema aqui para a apresentação das folias de reis. Por que você fez essa construção? Aí eu fiz a construção a respeito mesmo das folias, do evento que ia acontecer aqui. Aí eu procurei fazer o mais rústico possível para estar dentro das raízes que combina. combina muito. Muito legal. Ele ornamentou tudo com muitas peças de artesanato, com muitos santos. Tem o presépio ali que a gente vai falar de outra folia que é muito legal, né, Geraldo? Porque chegamos aqui dezenas de pessoas, os visitantes que estão conhecendo Jequitibá, o pessoal da folia e todo mundo almoçou aqui. Sim, graças a Deus. Todo mundo. E tem muita comida ainda. Para quem não almoçou ainda, pode ficar à vontade. Não acabou a comida não? Não. A mão de almoçou também já estou tranquilo. Pois é. O Geraldo e o Tiago que é o presidente vão explicar para a gente as diferenças das folias. Qual vai ser a primeira apresentada? A folia do Divino Espírito Santo. Qual a característica dela? A característica dela é os apóstolos, é os doze apóstolos. São os doze meninos aqui. São as doze crianças que estão aí. Então representando os apóstolos e vocês vão fazer agora a folia. Isso. Aí nós vamos cantar os versos, né? É muitos versos, mas se nós for cantar eles aí, nós ficamos uns três dias cantando eles, né? Mas... Então faz o seguinte para nós. Aí nós vamos... Canta uns três minutos e já está bom. Beleza? Beleza. Se você analisou, infelizmente, o tempo é curto e a gente depois tem que editar um pouquinho lá. E uma coisa, Toledo, eu quero até dizer para vocês, né? Para você e para todo mundo que está aqui presente. Por incrível que pareça, essa folia do Divino Espírito Santo, hoje que nós estamos reerguendo ela. Porque nós tinha... Nós montamos, né? O grupo, a folia de Santos Reis e de São Sebastião. E hoje, como eu sabia que ia ter o evento, aí eu conversei com o meu... O presidente. Aí nós... Ela está sendo reerguida hoje. Então, gente, toca aí para a gente e canta a folia do Divino Espírito Santo. Sim. A folia do Divino Espírito Santo. 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 Legenda Adriana Zanotto